Música Na manhã de sábado, seguindo uma antiga tradição, o custódio da Terra Santa, padre Pierre Batista Pizzabala, partiu de Jerusalém e no convento conhecido como Mar Elias, foi cumprimentado por autoridades civis e religiosas. A comitiva, esse ano formada por mais de 100 carros, passou de Israel para o território palestino pelo portão que dá acesso ao túmulo de Raquel, que é aberto somente em ocasião especial. Na Praça da Mangedoura, foi recebido por autoridades palestinas e pelos paroquianos, os árabes cristãos. Padre Samuel, paroco de Belém, diz que essa é uma celebração muito importante para a cidade, por ser a festa da padroeira e o início do advento, momento de preparar os fiéis que visitam Belém, de refletir sobre como viver um Natal diferente dos outros anos. Ele conta que nos últimos três anos começou um fluxo ainda maior de peregrinos, o que é uma grande alegria para a cidade, que se mantém principalmente através do turismo religioso. As celebrações iniciaram com a entrada solene do custódio na Basílica da Natividade. Ele acendeu uma vela na Gruta da Mangedoura e depois caminhou até a Igreja de Santa Catarina, que passou por uma grande reforma e ganhou nova iluminação para as celebrações natalinas. Em seguida, um dos freis acendeu a primeira vela da Coroa do Advento. Elas simbolizam as semanas que faltam para o Natal. A tarde, os franciscanos rezaram juntos a oração das vésperas, na liturgia das horas. E no domingo, o momento ápice, que abriu oficialmente o período do advento, a Santa Missa celebrada em árabe. Esse ano realmente tinha muita gente, grande participação da comunidade local. E isso exprime um desejo de dar as mãos uns aos outros e viver com serenidade esse período, que é uma época agitada para Belém, do ponto de vista das atividades. Mas esse espírito natalino é o que se espera do ponto de vista espiritual.